A Federal prende índios acusados de envolvimento em assassinato de agricultores no município de Faxinalzinho. A adulteração de produtos acende alerta para os cuidados com o consumo de leite no Estado. Os desafios e o significado da maternidade na sociedade moderna. Memorial do Ministério Público mostra a arte feita por detentos gaúchos. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. A Polícia Federal prendeu hoje sete índios caingangue em Faxinalzinho, na região norte do Estado. Os mandados foram emitidos pela Justiça Federal de Erechim devido ao assassinato de dois agricultores na semana passada em meio aos confrontos por disputa de terras no município. A repórter Lisiane Motini está no local e tem mais informações sobre o caso. Boa noite, Lisiane. Boa noite, Vinícius. A ação foi realizada no meio do encontro de mediação proposto pelo governo do Estado, entre agricultores e índios da aldeia Candóia. O objetivo era estabelecer um diálogo sobre a demarcação de terras no norte do Estado. Muitos índios aguardavam a finalização deste encontro na Praça da Cidade, que fica em frente ao prédio onde ocorria a mediação. A Polícia Federal chegou e cercou todo o local para identificar os suspeitos do assassinato de dois agricultores na semana passada. O secretário do Desenvolvimento Rural alega que não esperava uma ação como esta da polícia. Segundo a Polícia Federal, eles detiveram os índios pelo princípio da oportunidade. Como tinha em mãos os mandatos de prisão, poderiam cumprir a qualquer momento. Como você mesmo disse, sete mandatos de prisão foram cumpridos. Um índio permanece foragido. Os presos foram encaminhados para a delegacia de Passo Fundo e durante a noite irão para Porto Alegre de avião e amanhã serão transferidos para o presídio de Catanduva, em Cascavel, que fica no Paraná. Entre os presos está o cacique Deoclides de Paulo, da aldeia Candóia, que reivindica terras em faxinalzinho. Os suspeitos do assassinato podem responder pelo crime de homicídio qualificado, quando o assassinato é motivado por meios cruéis e sem chance de defesa para as vítimas. A pena mínima é de 30 anos de detenção. Agora aumenta a preocupação dos moradores, isso devido à segurança e o futuro do município. O policiamento da Brigada Militar já foi reforçado. E com a maioria dos habitantes dentro de casa, o comércio local já sente os efeitos do clima tenso na região. As vendas já reduziram em 20%. De faxinalzinho, Lisiane Motini, para o Jornal da TVE, segunda edição. Muito obrigado, Lisiane. O governador Tarso Genro ficou sabendo das prisões durante a agenda de interiorização no município de Caxias do Sul. Ele disse que ficou surpreso com o fato e considerou que o momento não era apropriado para a ação da Polícia Federal. O Ministério Público informou que na próxima semana vai ouvir 15 pessoas no Vale do Taquari dentro da quinta fase da operação Leite Compensado. As indústrias estão sob fiscalização, mas não foram interditadas. E com as novas denúncias de comercialização de leite adulterado, consumidores e comerciantes estão em alerta. Para especialistas da área, é necessário maior rigor no controle de qualidade em toda a cadeia produtiva. Seloir comprou leite da Pavilati e Roman, mas deixou de levar para casa essas marcas depois que um familiar passou mal. Era uma marca diferente e barato também. Estava competindo com as outras marcas e a gente foi por novidade também, né? Para mim era novidade. Mas depois disso não comprei mais. Agora eu estou tomando outras marcas, né? E não compro em grande quantidade. Compro assim para dois, três dias para ter mais uma segurança, né? Andréia pesquisa a cadeia produtiva do leite. Segundo ela, no ano passado, a fraude foi para aumentar o volume. E agora o problema envolveu higiene e conservação do produto. A fraude por neutralização foi encontrada só da cáustica no leite. Serve para disfarçar um problema de higiene e de conservação do leite. Então, se antes nós tínhamos o enriquecimento ilícito por conta de aumento de volume, hoje nós temos uma outra situação que é, eu não quero perder essa matéria-prima que está degradada, então eu vou mascarar os problemas que essa matéria-prima tem. Para a especialista, é preciso investir na qualificação da cadeia do leite. Eu considero que nós temos problemas muito sérios aí na cadeia produtiva de controle de qualidade da matéria-prima. Falta de fidelização dos produtores, não remuneração adequada por qualidade, para os leites de melhor qualidade. Falta de conhecimento nosso como consumidor de valorizar os produtos a partir de confiança e não só por preço. A Associação Gaúcha de Supermercados orientou aos associados para retirarem imediatamente das prateleiras os produtos da Pavilate e Holman. Neste estabelecimento, aqui no bairro Navegantes, nenhuma dessas marcas foi encontrada. Além disso, a Associação de Supermercados informa aos consumidores que a troca de produtos acontece apenas com nota fiscal. Lamentavelmente, a gente sabe que muitos consumidores daqui a pouco compraram o produto, têm o produto em casa e nem sempre conseguem fazer a troca deste produto ou a devolução deste produto. É lamentável que essas indústrias ainda continuem com essas práticas que prejudicam a população. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada no Rio Grande do Sul até o dia 23 de maio. A Secretaria Estadual da Saúde mantém a meta de imunizar pelo menos 80% dos grupos prioritários. A prorrogação da campanha federal é importante para que a meta do Estado seja atingida e principalmente para evitar complicações em função da chegada do inverno. Até o momento, a gente está com uma cobertura de 58%. São dados bastante preliminares ainda. De qualquer forma, foi prorrogada a campanha por duas semanas aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Então, até o dia 23 de maio, seguiremos o processo de campanha para que a gente possa atingir a cobertura de 80% para todos os grupos prioritários elencados nessa estratégia. O inverno ainda não chegou ainda para nós aqui no Estado do Rio Grande do Sul, mas é importante que as pessoas saibam que a vacina demora em torno de 10 dias a duas semanas para produzir anticorpos. Não me gripei mais, eu acho que é importante a gente, tudo que for benéfico para a saúde e de graça que o governo oferece, eu acho importante. A fila é constante no posto de saúde modelo em Porto Alegre desde o início da vacinação. O grupo-alvo da campanha é formado por crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, indígenas, pessoas com 60 anos ou mais e doentes crônicos. Eu acho importante porque eu já tenho bastante idade e eu não posso vacilar, né? Então, tenho o que fazer, né? A senhora sempre faz, só doar? Tenho feito, todos os anos. Eu estou me vacinando por motivo de problema crônico, realmente, de saúde. A produção industrial do Rio Grande do Sul recuou 3% em março na comparação com o mês de fevereiro. Foi a maior retração entre as 14 regiões pesquisadas pelo IBGE. No entanto, o indicador ainda apresenta um crescimento de 3,1% no acumulado do primeiro trimestre do ano. Nos últimos 12 meses, a produção industrial do estado também é positiva, com alta de 7,7%. E a capital gaúcha registrou a maior inflação do país em abril junto com Fortaleza. O índice de preços ao consumidor amplo apresentou variação de 1,08% em Porto Alegre no mês passado. De acordo com o IBGE, a elevação foi puxada pelo reajuste das passagens de ônibus e da energia elétrica. Com isso, o IPCA na capital gaúcha acumula alta de 3% este ano. Assista no próximo bloco. Com o Dia das Mães chegando, vamos falar sobre os desafios e o significado da maternidade. Com o Dia das Mães chegando, vamos falar sobre os desafios e os desafios.